Se você puder, aplauda Ele, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Essa igreja é Tua. Nós te amamos, Pai. Nós não vamos recuar. Nós permaneceremos, mesmo que tudo se levante contra nós. Há um Deus que batalha as nossas batalhas. Há um Deus que comprou a nossa luta. Não foi hoje. Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor disse para o inferno. Eles têm um nome. Eles têm paternidade. Eles têm um selo. E esse selo é o selo do Espírito. E há em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não recuaremos, permaneceremos de pé, mesmo que tudo ao nosso redor pareça não fazer sentido. Não importa se existe caos, se existe guerra, as epidemias. Não importa a quantidade de notícias ruins que nos cercam. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o guarda que não descansa. permanece de dia e de noite, nos livrando de todo o mal. Os nossos filhos não tropeçam em pedra alguma. Porque o Senhor dá a ordem aos seus anjos a nosso respeito. Pai, nós te amamos, Jesus. E nós declaramos, seja feita a tua vontade. Assim na terra como já é feita no céu. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Bom, a mensagem de hoje, aplaudem ele, irmão. Vamos pra cima. Vamos junto, vamos junto. Uau, que noite memorável. Eu tô tão feliz de estar aqui. Eu lembro que, depois que eu voltei da internação, eu fiquei internado um tempo. Pra quem nunca ouviu essa história, vocês já devem ter ouvido mil vezes. Mas é a única história que eu tenho de quase morte. Então, não tem outra pra contar. Eu lembro que, quando eu voltei, o primeiro café da tarde que eu tomei em família, o primeiro jantar, o primeiro apelo que eu fiz depois que eu saí da internação, a primeira mensagem que eu preguei, só me vinha um pensamento na minha mente. Eu pensava assim, esse culto poderia nunca ter acontecido. Esse café poderia nunca ter acontecido. Esse jantar poderia nunca ter acontecido. Irmão, quando a gente chega ao ponto de quase perder tudo, a gente valoriza o pouco que tem. Você tá comigo? Diga amém. E sabe o que é melhor? Saber que, quando a gente entende o valor do pouco, Deus nos coloca sobre o muito também. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Sabe, a mensagem de hoje é não desista, não desista. Você pode declarar isso. Diga, eu não vou desistir. Diga, eu não vou parar. Eu não vou recuar. Don't give up. Não pare, não desista. Eu postei algo essa semana e eu compartilhei algumas chaves que deixaram mais leve a minha jornada. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, quando a gente tem esse entendimento, algumas coisas ficam mais leves, irmão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, é uma verdade óbvia, mas nem sempre a gente lembra dela. É que, entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. Não sei se já te disseram isso, mas eu vou te dizer hoje. Não dá pra ir levitando entre um topo e outro. E é por isso que em alguns momentos que a gente vive, parece que tá tudo indo bem. E aí, do nada, você pode dizer isso comigo e diga, do nada. Parece que algumas coisas saíram de lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente tá firmado em Deus, a gente tem uma segurança. Pode tudo parecer que tá fora de ordem, mas quando parece que tá desmoronando, em Deus eu creio. Só tá se encaixando. Amém? Pastor, parece que tudo tá fora de ordem. Fique em paz, irmão. Você não falou pra Deus fazer a vontade dEle? Você crê que o que a palavra diz é uma verdade? Então, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra diz que aquilo que Ele tem pra nós, a riqueza que Deus tem pra nós, não acrescenta dores. A palavra de Deus diz que a paz que Deus nos dá não é como o mundo dá. Então, se você tá em Deus, se você entregou pra Ele o controle, se você entregou pra Ele o governo, fica em paz. Se parece que tá tudo desmoronando, na verdade, no plano de Deus, tá tudo se encaixando. Amém? A verdade é que se a gente tivesse casado com algumas namoradas que a gente teve, talvez se a gente tivesse entrado em alguns negócios que a gente desejou, talvez se algumas orações que a gente fez, pedindo tanto pra que Deus realizasse, se elas estivessem se cumprindo, provavelmente, você não estaria onde você tá hoje. Então, entenda uma coisa. Não em Deus também é resposta. Não em Deus também é resposta. Deus, eu preciso de uma resposta. Aí Deus fala, não. A gente fala, não, eu preciso de uma confirmação. Aí Deus manda outra pessoa confirmar. Qual é a resposta? Não. Não, 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 pera aí, eu acho que Ele não tá entendendo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Na verdade, muitas vezes a gente tá dizendo, Senhor, eu preciso a resposta que eu quero. E Deus tá falando aí, quando a resposta que você quer é o que te mantém, você pode se frustrar. Mas quando a resposta que eu te dou é o que eu tenho pra você, irmão, fique em paz. Pode tudo estar desmoronando, mas você tá guardado em Deus. Por isso a minha palavra é, entenda o que Deus tem pra você, se firme a essas promessas e não desista. Você pode repetir isso mais uma vez? Diga, eu não vou desistir. E a boa notícia que eu tenho pra você, talvez não tão boa assim, se alguém tava acreditando que dava pra ir levitando, é que entre um topo e outro, você vai ter que enfrentar vales. Jornada de fé, não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos. Diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Momentos em que coisas parecem que não estão acontecendo, parece que algumas coisas não estão fluindo, parece que algumas coisas não estão sendo da forma que a gente imaginou que estavam. É exatamente isso que separa meninos de homens. Irmão, a maior parte das pessoas que eu conheço que abriram mão da sua jornada de fé, não é porque eram menos apaixonadas por Jesus do que eu. Às vezes a gente olha pra alguém que tava firme na fé e que se afastou, não julgue, não tem a ver com quanto ele é apaixonado por Jesus ou não. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas que desistem no meio do caminho, é porque colocaram sua perspectiva no que se levanta contra si, não naquilo que guarda em meio a qualquer levante. Sabe, se a gente for olhar pro tamanho dos gigantes, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar pra força das ondas, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar pra algumas palavras contrárias, a gente vai ter medo. É por isso que Jesus tá falando aí, para de olhar pra tudo isso e olha pra mim. Porque quando você olhar em mim, você vai ver no meu rosto a face e a paz que excede todo entendimento. Então você vai falar como os discípulos falavam, Ei, Senhor, por acaso você não se preocupa que a gente morra? Tem uma tempestade acontecendo, os discípulos estão desesperados, achando que Jesus não se importa. E Jesus, em outras palavras, estava dizendo exatamente assim, através do seu descanso. Se eu tô descansando, significa que existe controle do meu Pai sobre todas as coisas. Descanse também. Presta atenção nisso. Sabe o que é interessante? Tempos depois, Jesus tá no Getsemane a ponto de ser entregue, crucificado, e Ele fala para os discípulos, Ei, não durmam. Preciso que vocês orem comigo. Não descansem. Eu preciso que vocês fiquem comigo. Eu tô sentindo uma angústia mortal. A Bíblia diz que dos poros de Jesus saía sangue. Ele tava com uma angústia porque tava próximo de se afastar do Pai pela primeira vez. Sabe o que a Bíblia relata? Jesus retorna e os discípulos estão dormindo. Então o que a gente aprende é que muitas vezes não tem a ver com Deus nos guardar ou não. Tem a ver com a gente não discernir tempo de descanso e tempo de batalha. Tempo de descansar é olhar pra Jesus. Se Ele tá dormindo, durma também. Tempo de batalhar é olhar pra Jesus. Se Ele fala marcha, continua marchando. Se Ele fala avance, continua avançando. Se Ele fala não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, irmão. Tem a ver com a gente discernir o que Deus fala. Só isso. Pastor, é difícil. Depende. Quando o Késar não gosta de algo que eu falo num jantar com outro casal, uma olhadinha dela eu já sei o que ela tá falando. Tem um esposo que entende o que eu tô falando? Um olhazinho... Tá bom, já entendi. Captei a vossa mensagem. Quando Cecília faz alguma coisa que eu não curto, um olhar ela já entende. É, eu acho que eu... Dei mole. Então entenda. A maior parte das nossas crises gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. A grande verdade é que a maior parte das nossas crises acontece por a gente não entender o que Deus fala. Deus não está em silêncio. A gente que tá ouvindo conselhos demais a ponto de não considerar os dele. Deus não está em silêncio. Irmão, a palavra de Deus diz algo que eu acho tão poderoso. Se Ele nos deu o Seu único Filho, não nos dará também juntamente com Ele, de graça a todas as coisas. A palavra tá dizendo, Irmão, Ele foi até o final por você. Ele deu o Filho dEle por você. Você tem dúvida que Ele também não deseja te dar tudo o que você precisa e deseja? É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Se você tá comigo, diga amém. Então a grande verdade é não atravessamos levitando. Pra conquistar um novo topo, você vai ter que enfrentar novos vales, irmão. E a grande pergunta que me fazem muitas vezes é pastor, eu aceitei Jesus, algumas coisas estão difíceis. Pastor, eu tô firme na igreja, algumas coisas estão desafiadoras. Por quê? Irmão, deixa eu te falar. Porque a vida é assim. Real life. Nenhum herói da fé foi forjado no palácio. Na verdade, quando Davi, no tempo de guerra, deveria estar no campo de batalha, permanece no palácio, deseja uma mulher que não é sua. Traz maldição pra sua casa. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Todo herói da fé foi forjado em meio a tempestades. Existe um ditado popular que diz que marinheiro bom não é feito em mar calmo. Porque você confia em um marinheiro que já enfrentou outras tempestades. Se esse marinheiro chegar pra você e falar assim, ei, fique em paz, vai dar tudo certo, você descansa. Por quê? Porque esse cara já venceu tempestades antes dessa. Ele sabe o que tá falando. Quando alguém diz pra você, ei, você tá em meio a um desafio, fique em paz, vai dar tudo certo. Você sabe o que vai te dar segurança? Saber que esse cara não fala de uma fé teórica, mas ele carrega em si as marcas do evangelho que crê. Paulo diz, olha, eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho que eu prego. Paulo tá dizendo o seguinte, eu não tô pregando teoria, eu tenho vida com Deus e a minha história com Deus me deixou marcas. A Bíblia diz que Paulo naufragou inúmeras vezes. Irmão, vamos ser sinceros. Se alguém naufragou mais de duas vezes, vamos combinar, não é um bom companheiro de viagem pra você fazer um cruzeiro. Você tá comigo? E aí, vamos fazer um cruzeiro? Vamos, claro. Você já fez? Ah, fiz duas vezes. E aí, gostou? Eu naufraguei nas duas. Acabou, irmão. A pessoa tá me procurando, eu já fui. Onde é que você tá? Oi, querido. Paulo não era o melhor companheiro de viagem pro navio, mas sabe qual é a grande história dele com Deus? Os navios naufragaram. Paulo não. Os navios se desfizeram em meio às ondas fortes. Paulo não. A Bíblia diz que quando ele chega em uma dessas ilhas, os homens estão lá reunidos em meio a uma fogueira. Fazia frio. Eles estão fazendo uma fogueira. Paulo então pega um dos gravetos e quando ele vai pegar uma serpente, a serpente pica ele, todo mundo olha pra Paulo e começa a falar, esse homem é amaldiçoado. Porque os deuses tentaram matá-lo através das ondas e não conseguiram. Agora estão tentando matar através do veneno da cobra. Esse cara é amaldiçoado. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que fica todo mundo olhando pra ele, esperando ele inchar e morrer. O tempo passa, Paulo não incha, Paulo não morre, e aí muda a história. Eles começam a dizer, esse cara é um Deus. Porque nem o veneno de uma cobra foi capaz de paralisá-lo. Entenda isso no nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. A perspectiva desses homens na ilha é exatamente como a perspectiva da multidão ao nosso redor. Quando algo vai mal, eles entendem. E esse é o final da história. Quando algo vai bem, eles entendem. Ah, Deus está com esse cara. Só que a grande verdade é que Deus não está com você ou deixou de estar com você de acordo com o que você vive. Deus sempre esteve ao seu lado. Apesar do que você vive. Então a mesma multidão que dizia, Ei, Osana, a mesma multidão que celebrava a entrada dele, agora descrucificam. Agora numa perspectiva inversa, a mesma multidão que diz, ele é endemoniado, ele é amaldiçoado, agora diz, ele é um Deus, nos abençoa. Entenda isso. Pastor, o que você quer compartilhar? Eu quero deixar um princípio claro. Não se mova pela multidão. Não se mova pelo que dizem. Não se mova pelo que pensam. Não se mova pelo que os seus olhos tentam te dizer. Por quê? Porque nós não caminhamos pelo que vemos. Caminhamos pelo que cremos. A palavra de Deus continua sendo a base segura para construirmos os nossos dias. Agora, como obedecer se a gente não sabe o que Ele espera de nós? Como confiar se a gente ainda não discerniu a palavra que Deus tem para nós? Deixa eu te falar uma coisa. Não desista, mas também não descanse enquanto não discernir o propósito que você carrega, a razão pelo qual você foi gerado, aquilo que Deus tem para você, os projetos que Ele tem para você. Por que tem tanta gente ansiosa e com vazio existencial, pastor? Porque a gente acreditou numa mentira de que o sentido da nossa história é ser feliz. Eu estava pensando nisso esses dias. Eu estava olhando a nossa casa. A gente mora num apartamento relativamente pequeno, muito bem localizado, mas pequeno. E eu vendo Cecília dormindo em paz, Cezinha dormindo em paz, eu pensando em tudo que a gente está vivendo na igreja. Eu falei, uau, Deus, obrigado por não ter acreditado nessa mentira. Entenda isso no nome de Jesus. E sabe por que tem muita gente que sofre de comparação? Porque em algum momento acreditou que o propósito da sua história é ser feliz. Então, se parece que alguém é mais feliz do que você, você começa a questionar se de fato está vivendo a vida que deveria viver. Você está comigo? Pastor, o propósito da vida não é ser feliz? Não, não. O propósito da vida é se tornar quem Jesus te chamou para ser. E isso vai tornar você feliz. O problema é que às vezes a gente vai em busca das consequências sem entender a causa delas. Às vezes a gente vai em busca dos frutos sem querer plantar e esperar o tempo de sementes se tornarem raízes. Entenda isso, irmão. Tem muita gente correndo atrás da felicidade e depois de um tempo descobre que estava correndo atrás do vento. Irmão, se Deus é por nós, você sabe o que significa isso? E Ele é por você. Se Deus é por você, o que a palavra está dizendo aqui é a última palavra quem dá é Ele, quem provê é Ele, quem sustenta é Ele, quem te esconde é Ele, quem te guarda é Ele, quem faz você prosperar, quem faz você avançar, quem faz você romper. Você está comigo? Diga amém. Pastor, por que que enfrentamos desafios? Real life. Desafios, afrontas, batalhas, faz parte, mas deixa eu compartilhar alguns conselhos práticos. Eu vou bombardear você com alguns deles agora. Eu postei essa semana. Pastor, fala mais devagar para eu anotar. Não, assiste depois essa mensagem com calma. Eu tenho certeza que ela vai falar com você de uma forma diferente. Alguns conselhos práticos para você romper em meio às batalhas. Não recue em meio aos ataques. Não se apavore durante as tempestades. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não se distraia no meio do processo. Não perca a confiança na promessa. Não se esqueça. você não está sozinho. Olha o que a palavra diz segundo os Coríntios 4,16. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. porque aquilo que não se vê é eterno. Invertendo o que a palavra diz e aquilo que se vê é transitório. Por que a fé não é pelo que se vê é pelo que crê? Porque você pode estar construindo uma história pautada em algo que passa. vamos compartilhar algo com vocês. Eu tenho tido a oportunidade de falar com pessoas que eu nunca imaginei. Com atletas, pessoas que foram campeãs mundiais dentro das suas modalidades, com pessoas relevantes. Eu nunca imaginei. De vez em quando chega uma mensagem e alguém fala uau, a mensagem tocou esse cara e esse cara nem sabe mas me inspirou tanto, esse cara inspira tanto a minha geração e sabe uma das coisas que eu tenho a oportunidade de falar? Irmão, se eu puder te dar um conselho, guarda o teu coração. Porque tudo passa. Tudo passa. Você está enfrentando uma luta, existem lutas que você achou que era o final da tua história e você nem lembra delas. Faz sentido para alguém? Existem lutas que em algum momento você achou esse aqui é o final da minha história e você nem lembra delas. Então Deus está falando ei, não coloca um ponto final quando o autor da vida continua escrevendo. Não trata como definitivo aquilo que é temporário. É porque a gente é ansioso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nem Deus foi ansioso para cumprir aquilo que precisava fazer através de Jesus. Se Deus fosse ansioso desde o primeiro momento em que o homem pecou ele já manifestaria a redenção mas não foi assim que aconteceu. Você sabe por quê? Porque Jesus não venceu imediatamente mas Jesus venceu definitivamente. Jesus não foi encarnado como um homem pronto. Jesus veio no ventre de uma mulher. Foi enxertado no ventre virgem cresceu precisou aprender a falar precisou aprender a engatinhar. Ei, você já parou pensar nisso? É quase didático o que Deus está fazendo através de Jesus. Jesus precisou ter tutores Jesus tropeçou quando aprendia a caminhar. Irmão, o autor da vida precisou aprender a andar. O que Deus está dizendo é o seguinte, Ei, existe um processo para o cumprimento de toda a promessa. Jesus quando chega no tempo certo a própria mãe de Jesus tentou antecipar. Se dependesse de Maria Jesus teria começado talvez na adolescência seu ministério. se dependesse de Pedro a cruz não teria se manifestado até hoje. Está comigo? É algo que me chama atenção. Maria fala Ei, filho vamos lá vamos começar eu fico imaginando Maria já devia estar assim eu carrego no meu ventre o verbo da vida uau eu estou ansiosa para ver milagres e Jesus imagina eu estou viajando aqui ok? deixa eu te levar para o lugar 15 anos de idade um homem coxo Jesus voltando lá da escola ou seja de onde ele está voltando e Maria filho vai ninguém está vendo rapidinho mãe não é chegada a minha hora eu acho que naquele momento da multiplicação da água ele falou assim mulher porque ele já devia ter falado inúmeras outras vezes não é chegada a minha hora não é chegada a minha hora não é chegada a minha hora até que acontece o do nada de Deus irmão eu sou apaixonado pelo do nada de Deus tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso eu estava lá em BH e me chamaram para uma entrevista lá no canal da nossa igreja da rede super e aí a entrevistadora falou fala um pouco sobre essa questão de pessoas que estão crescendo em influência novos pastores a nova geração fala um pouco sobre isso eu falei sabe eu acho interessante as pessoas não me conheciam então por exemplo quem está vindo pela primeira vez talvez você nunca me ouviu pregar aí daqui a duas semanas seis meses você vai olhar e falar como assim tem cinco mil pessoas na igreja amém você está comigo como assim o que tinha de membros agora tem de kids aí o que a gente pensa uau do nada a igreja explodiu alguém olha para tua casa e fala uau do nada eles prosperaram alguém viu teu ministério rompendo e fala uau do nada irmão deixa eu te falar de repente para Deus leva muito tempo para acontecer do nada se tornou visível aquilo que em secreto já está sendo gerado há muito tempo do nada aplauda ele mais forte se puder do nada foi colocado para fora aquilo que há muito tempo já é uma realidade dentro então o que Deus está falando para a gente é o seguinte aquetai-vos e saibam que eu sou Deus eu estou gerando algo dentro de você não se preocupa não tenha pressa não fique ansioso porque do nada tudo vai mudar você está comigo diga amém amém sabe essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração os gigantes não cairão do nada as muralhas não cairão do nada as tempestades não cessarão do nada os ataques não cessarão do nada pastor o que eu preciso fazer então simples permanecer no lugar que Deus colocou você Deus te deu uma família não importa o que se levante contra irmão continue no lugar que Deus colocou você Deus te deu um ministério Deus te deu uma empresa Deus te deu um business Deus te deu uma visão Deus te deu uma ideia permaneça no lugar que Deus colocou você porque as coisas não cessam do nada mas quanto você permanecer há esperança agora se você recuar a palavra diz olha nós não somos como aqueles que voltam atrás nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé porque Deus é por nós e vai se cumprir o que ele prometeu agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer eu não sei se faz sentido para alguém aqui ou se faz sentido para alguém aqui mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões de definições antes da gente começar o culto um voluntário chegou para mim e falou pastor eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinha no whatsapp e ela falou que hoje seria uma noite de cura cara isso é muito poderoso isso é igreja irmão a gente expressa no virtual mas não existe igreja local sem gente comunidade não existe isso é uma ilusão e ele falou pastor eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala está tudo dando errado está tudo sendo desafiador mas o meu espírito fala existe alguém que precisa de cura derrama uma palavra de vida essa noite derrama aquilo que eu derramei sobre você renova o cansado direção ao perdido cura o enfermo liberdade ao cativo anunciar a boa nova do Senhor anunciar o ano aceitável do Senhor sabe a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé milagres são reativos irmão a mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor a morte para ser curada aquele cego que gritou ei Jesus filho de Davi tem compaixão de mim a Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele ele gritava ainda mais alto aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado abrir um espaço e colocaram ele na frente de Jesus como se estivessem dizendo não tem como você fingir que esse cara não está aqui ele precisou viver ele viveu milagres mas ele precisou dar passos de fé homens que iam atrás de Jesus multidões que enfrentavam o sol enfrentavam a fome enfrentavam desafios Jesus está do outro lado do rio as pessoas atravessavam Jesus agora está indo para tal cidade as multidões seguiam por quê? porque para viver milagres você precisa dar passos de fé uma fé ativa libera milagres reativos uma fé ativa libera o sobrenatural você dá um passo o céu se move você dá um passo o céu se move pastor e se eu ficar onde eu estou irmão tem uma historinha eu já contei ela aqui você deve ter ouvido em algum lugar alguém está recebendo algo de Deus essa noite? sim a história do muro o cara está no muro vocês estão recebendo? glória a Deus que bom que vocês estão aqui o cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando vem para cá vem para cá sai daí vem para cá e do outro lado ele olha está Satanás e os seus demônios lá completamente apáticos e depois de um tempo ele começa a ficar incomodado ele vira para Satanás e fala ei do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá e por que vocês não estão preocupados? ele falou assim porque eu sou o dono do muro você já está onde eu desejava que você estivesse entenda isso irmão em nome de Jesus não há neutralidade no reino omissão também é uma posição então viver apático em relação aos seus promessas é como viver sem promessa alguma viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada essa é a noite irmão da gente chegar para Deus e falar Deus me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas da gente não só falar da boca para fora mas a gente crer se Deus é por nós quem será contra nós irmão quantas coisas a gente enfrentou essa semana essa semana foi uma loucura teve uma hora eu não sei se você já viveu isso que as notícias ruins nem te incomodam você já começa a achar graça aí a pessoa fala assim você está rindo sei lá deve ser de nervoso irmão porque eu nem perguntei mais só não tem mais nada que pudesse acontecer porque acontecia aí teve o lance do bombeiro aí não aqui a gente vai resolver agora tem negócio do a gente vai resolver agora tem negócio não sei o que vai resolver aí chega hoje eu estou em uma reunião com pastores de 20 países diferentes eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião aí daqui a pouco chega a notícia olha cortaram a luz da igreja eu falei sangue de Jesus aí liga para a empresa de luz a luz está paga aí mano o eletricista foi aí foi e aí conseguiu resolver não ele foi embora porque estava sem luz eu falei irmão o eletricista é embora porque está sem luz é igual o cozinheiro embora porque não tinha almoço você está aqui para isso irmão alô ajuda a gente o único cara que podia resolver aí você fala mano não tem mais nada que pode acontecer pode começa a tacar minha sunozite eu estou com essa voz aqui de pato rouco eu falei vai acontecer irmão deixa eu te falar uma coisa tem dias que são desafiadores mas qual é a nossa certeza a nossa história não é uma foto a nossa história é um filme essa igreja não se resume a uma noite o teu casamento não se resume a uma briga os teus filhos não se resumem a um tropeço a tua empresa não se resume a um momento difícil a tua promessa essa não se resume a um pecado entenda isso o nome de Jesus as vezes a gente olha para algo que é temporário e fala isso aqui determinou a minha história e Deus está falando não, não, não existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história palavras de vida eterna palavras de vida eterna você dá um passo e o céu se movem Efésios 3.20 diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós que poder é esse pastor? é simples é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você então dentro da tua casa você pode declarar isso comigo diga, na minha casa diga, está disponível poder de ressurreição diga, não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar irmão, entende isso o nome de Jesus você é libertador entenda isso parece ser um pouco forte e é mas a gente precisa entender essa realidade o inferno odeia você o inferno odeia sua família o inferno odeia suas promessas então o que ele sempre vai tentar fazer? parar você destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia cara, isso é muito forte pega esse nome de Jesus, irmão tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia agora sabe qual é a boa notícia? tudo aquilo que o céu se empenha está diretamente ligado àquilo que Deus ama Deus ama você é por isso que nada foi capaz de separar você dele Deus ama seus filhos é por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele Deus ama a tua família é por isso que nada nada, nada Romanos 8 a gente declara isso tantas vezes nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus e estar em Cristo Jesus tá comigo? diga amém amém sabe as promessas que você carrega a família que você tem quem você é eu tenho uma palavra pra você e o instrumental pode vir que eu tô finalizando não tenha medo não, não, não fala isso não que eu vou direto a gente tem que ensaiar inclusive quando eu falar a gente tem que fazer ah vocês são muito espontâneos gente eu tô quase terminando gente obrigado vocês são demais não tenha medo Josué 1,9 não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar don't give up tô no meio da reunião lá recebendo as notícias cara teve o lance da luz teve isso teve aquilo aí do nada alguém me manda mensagem do nada alguém me manda mensagem é muito bom gente é muito bom você caminhar lá de pessoas apaixonadas por Jesus também você é novo na fé entenda isso o evangelho é perfeito pra pessoas imperfeitas não tem ninguém perfeito aqui amém começando por mim mas é muito bom caminhar com quem apaixonado por Jesus porque no momento que você mais precisa vai liberar uma palavra de vida sobre você aí eu tô lá no meio desse tubilhão aí chega um jovem manda aqui pastor eu tava orando aqui e senti de compartilhar com você salmo 91 um dos mais lidos e talvez 90% de todas as bíblias abertas dentro de estantes de casa que nunca foram lidas estão abertas nesse salmo aqui você lembrou da casa da avó ou de alguma casa ok salmos 91 na nova linguagem na nova tradução da linguagem de hoje diz a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a Ele ó Senhor Deus Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus e eu confio em Ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil possam morrer ao seu lado dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes venenosas porque Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor e quando eles me chamarem eu responderei e eu estarei com eles nas horas da aflição eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados e como recompensa eu lhes darei vida longa e eu mostrarei que eu sou o seu salvador você pode você pode aplaudir no seu lugar você pode glorificar ele o mais forte você pode aplaudir faça barulho celebre a ele se tem alguém apaixonado pelo amor de Deus faz barulho sabe irmão eu não sei você mas tem momentos aqui nesses últimas semanas e visto a tudo que a gente está vivendo eu sinto como se fosse um espírito de intimidação presta atenção nisso eu estou finalizando agora essa mensagem me ajuda aí pode seca o sample que está saindo para todo mundo aqui ah é no meu ouvido né é isso aqui que vocês ficam ouvindo no metrônomo né cara eu amo vocês cada dia mais tá maluco vocês conseguem ouvir ou não tá dando pra mim é isso que eles ouvem aí é a hora que o cara tem que entrar se alguém desafinar dá um desconto tá gente sem te errar uma nota acorde dá um desconto se você está comigo diga bem vocês são incríveis cara e aí amo vocês também produção incrível são maravilhosos cheirosos tá aqui já Deus abençoe tá aqui mais alguma coisa carteira tá ali o celular a gente é do Rio né irmão já fala assim opa espírito de intimidação vem comigo cara você vai entrar em lugares que você vai perceber um espírito de intimidação olhares em alguns lugares você vai perceber uma atmosfera como se você não fosse dali alguém já viu isso em algum momento da tua história pessoas te olham de cima a baixo e falam você não é daqui espiritualmente ambientes que você começa a construir algo e no mundo espiritual é como se alguém estivesse dizendo você não é daqui mas eu tenho uma palavra pra você que tem me firmado em todas as estações que eu vivo isso porque desde que eu me rendi a Jesus todo o tempo eu experimento isso você sabe porque porque todo o tempo eu estou em lugares que eu não merecia estar vivendo que eu não merecia viver conectando com pessoas que eu não merecia conectar então o espírito de intimidação é como se fosse o inferno falando ei você não pode passar daqui deixa eu te falar uma coisa todas as vezes que o inferno tentar dizer pra você você não poderia estar aqui sua resposta tem que ser pra ele então reclama com quem me colocou Daniel no meio da Babilônia exercendo o governo não adorarei outro Deus que não for um Deus vivo ei você vai pra fornalha ei os heróis da fé vocês vão ser colocados em covas de leões ei você está se sentindo incomodado porque eu estou aqui reclama com quem me colocou José governava dentro do cativeiro irmão Daniel influenciava dentro da Babilônia Paulo falava diante do governador e o que Deus está falando pra nós é ei o que é Miami ou o que são as nações diante do Deus que pode todas as coisas a palavra de Deus diz ei me pede eu te darei as nações por herança sabe o que eu quero liberar sobre você nessa noite a gente está finalizando aqui é que não importa aquilo que vem contra você existe um Deus que criou todas as coisas ao teu redor antes de qualquer desafio que você tem existir então entenda isso se Deus chegou antes do caos dá uma ordem pro caos e diz pra ele ei você chegou atrasado já existe uma palavra de Deus que chegou primeiro na minha história e essa palavra é Deus é o meu refúgio e fortaleza Deus é socorro presente na hora da angústia Deus é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída Deus é a minha justiça Deus é a minha esperança Deus é o princípio e o fim a minha história não havia começado e ele já era a minha história na terra vai terminar e ele continua sendo mas a boa notícia é que pra aqueles que esperam no Senhor existe renovo disponível hoje fique de pé deixa eu liberar algo sobre você eu vou deixar o meu refúgio